Fala aí galera! Estamos aqui na frente do stand da Calloy O João agora tá aqui Apresentando aqui pra vocês o stand aqui na feira E já não se esquece, se inscreva no canal Deixe seu joinha, deixe seu like E não esquece, o Merra Beleza Esse é o Mundo Motobike, tamo junto, valeu! Vamos lá galera! Começando aqui de baixo Temos aqui a 3499 Explorer 20 Tá aqui toda a relação dela Toda com MicroShift Pneu Michelin Force Freio a disco, quadro alumínio Suspensão de 100mm Você pode estar vendo Banco Float Super confortável Câmbio 2x10 Que nem eu tinha dito Ó Bacana né? Do lado dela aqui nós temos outra De outra linha Gelma Expert 3.199 Dispensão RockShox Com trava Atrás 1.12 1.10 Quer dizer 42 Freio hidráulico Suspensão Jute TK Com 100mm de curso com trava no guidon E o grafismo muito, muito bonito Vamos lá galera! Vamos lá galera! Aqui nós estamos pra mostrar pra vocês uma EXPLORER 10 É uma bike com câmbio MicroShift De 24 velocidades De 24 velocidades Utiliza pneu de nevorim Eruption Freio a disco hidráulico Também da MicroShift Canote Super macio e confortável Como vocês podem estar vendo E quadro em alumínio Muito boa aí pra você que está iniciando Ela não tem trava no guidon Mas pode estar travando aqui diretamente Tá sendo feliz com essa super bike Que é pra vocês, beleza? O preço gerido de 2449 Aqui na feira, beleza? Vambora! Vambora! Vamos lá galera! Vou mostrar aqui pra vocês A EXPLORER COMP Como vocês podem estar vendo aí EXPLORER COMP De quadro em alumínio Suspensão De 100mm Com trava no guidon Aí a trava dela Beleza? O câmbio, ela utiliza o autos Da Shimano Uma relação 2-9 Lá atrás utiliza o K7 11,36 O freio é hidráulico Shimano E um selinho da Seller Royal Vamos ver aqui ó Também super confortável Vocês podem estar vendo Beleza galera? Fala aí galera Aqui mais uma aqui da Da Calloy Da EXPLORER Esporte Suspensão também De 100mm Com trava diretamente em cima Como vocês podem estar vendo Freio hidráulico O câmbio Já é um TORNEI TX Pé de vela duplo Com relação De 8 ali atrás E 3 na frente Na verdade É triplo Pé de vela né Sensacional galera Com pneu Small Block Ok Muito show Vamos lá galera Aqui nós já temos aí Viper Elite FS Com preço sugerido R$ 36.299 Desistensão traseira RockShox Como você pode estar vendo Deluxe Select Com o câmbio 1.12 Ali atrás Ali atrás O pneu 52 dente Acho alto o pneu Olha que linda Olha os detalhes Ela é uma e-bike O motor dela é o E-700 Da Shimano Tem um canote retrato FSA Beleza? Muito linda Muito linda Essa é a e-bike Elite FS Dessa criança aí ó E aí galera Que agora eu vou mostrar pra vocês A e-bike Elite FS Pro Olha ó Ela é o 29 Peléu também É só o BDR Aqui a trava da bateria O motor dela já é um E-8000 Utiliza a relação SLX de 12 velocidade Tem uma suspensão com trava A RockShox com 140mm de curso A suspensão dianteira dela tem 140mm de curso Soltron Dali ó Acelero duro 3 hidráulicos Relação de 12 velocidades Sensacional galera Sensacional Muito linda Muito linda E-bike Elite FS Pro E-bike Elite FS Pro E aí galera Oito na traseira Oito na traseira E três na dianteira Vamos ver aqui o selinho dela como é que é Ó Super macio também Entendeu? Eu da Levorim Muito, muito bacana essa bike de entrada galera Maneiríssima Me põe aí ó Preço gerido 2.699 Aí galera Mod Flex Também em relação ao Micro Shift Já utiliza um 2.10 na traseira O freio já utiliza o freio hidráulico Como vocês podem estar vendo aí também da Micro Shift A nossa extensão com trava Luvidon remota de 100mm A forma que vocês podem estar vendo Ali a trava A suspensão preço gerido de 4.399 Já sabe No ar de flex Beleza? Temos aqui também na Calloy A Atacama Flex Utiliza também pneu Levorim Eruption Com freio hidráulico da Micro Shift Tem uma relação Também De 18 velocidades O selo em 2.9 Máquina de 10 Tem adicional para ser seroticamente 3.6 Feio hidráulico Tem um hidráulico Suspensão de 100mm Com trava na canela Vocês podem estar vendo Super confortável E o banco também Excepcional conforto Preço gerido para venda de 3.399 Aqui na feira Beleza galera Beleza galera? Fala aí galera Temos aqui uma Calloy Rainbow Você pode estar vendo Ela utiliza a área 700 Tem o câmbio TZ Com aquela relaçãozinha tradicional No final Né 20 Seis com marches Terce com frente E oito atrás E seis atrás Estamos nela duas coisas Aquele aliás mais arco-íris E essa daqui Beleza? Calloy Rainbow Ah, bicicleta mais de uso urbano, preferida em 2.199, galera. Isso aí tá aí, essas crianças. Aí, galera. A nova mobilete. Aí, ó. Agora a mobilete elétrica. Controle de velocidade. Suspensão. Os pneus fatos, os riftos. Já sugerido aqui na feira os 9.799. Aqui nós temos algumas edições especiais dela. Temos aqui mostrando a bicicleta que a Caloi fez. Em homenagem a Porsche. Até a configuração toda normal da mobilete. Só sua pintura especial inspirada no Porsche 918. Que disputou campeonatos de corrida há muito tempo atrás. Temos aqui outra linha especial também da Caloi. Elas não estão à venda. E essa amarela aqui, feita pra Eurofarm. Muito bonita também, beleza? Pra quem quer saber como é essa bike sem banco, tá aí pra vocês verem. Beleza? Vambora, valeu. Agora aqui, galera, vamos curtir o stand da Cannondale. A Cannondale é em si com pouca bike. Pra vocês estarem curtindo. Pra vocês estarem curtindo. Olha aí, a rebaixa da Cannondale, galera. Show! Tchau, tchau, tchau.